Atenção, Jonathan e Samantha. Parece que um vilão muito suspeito está no centro de Megaloplas, viu? Mas dessa vez vocês terão ajuda. O Templário Amarelo já está lá para ajudar a resolver a situação. Templário Amarelo? Por que eu acho que isso não vai dar certo? Ah, sim, porque Jonathan é bem melhor do que isso. Só que no caso, o meu nome é Jonathan mesmo, mas eu sou o Flaring Roach. Enquanto o Flaring Roach está em coma. Então eu sou o Flaring Roach. Ok, o Templário Amarelo é melhor que o Flaring Roach. Agora, onde será que está esse... Cidadãos de Megalopolisville, se acalmem. Eu, o Templário Amarelo, vou impedir que o Templário Azul faça as coisas que ele planeja fazer, é claro. O que está acontecendo aqui? Eu sou o Templário Azul e irei derrotar o Templário Amarelo e instaurar uma nova ordem mundial. Isso é terrível. Uma nova ordem mundial iria contra a ordem mundial que foi estabelecida há séculos. Mas qual é a melhor ordem mundial? A que foi escolhida por Deus, é claro. Mas a minha foi escolhida pelo meu Deus. Mas o seu Deus, obviamente, não é o meu Deus. Só existe um Deus. É, isso é verdade. Bom, já que só existe um Deus, eu vou rezar para o meu Deus para que você seja aniquilado e tenha uma morte terrível e agonizante. Estranho. O meu Deus também gosta de aniquilações e mortes terríveis e agonizantes. E é por isso que ele vai ouvir as minhas preces e não as suas. O que eles estão fazendo? Por acaso você não teve aulas de religião, não é, Samanta? Todo mundo sabe que o que importa mesmo é a quantidade de vezes que você reza para conseguir alguma coisa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é... É tipo uma batalha de rap religioso. Nossa, eles estão rezando tão rápido que eu não consigo nem mais contar as Ave Maria e os Pai Nossos. Acho que a gente vai descobrir quem está ganhando logo, logo. É um cometa lindo. Nossa, puta merda. Bom, parece que eu não era exatamente o vilão da história, não é mesmo? Do que você está falando? O meteoro fez o Templário Amarelo virar um chiclete de carne espalhado no meio do asfalto. As tripas dele estão pela rua inteira e dois carros foram destruídos. Deve ter umas cinco pessoas mortas ali. Tem um cara agonizando sem as pernas, bem ali na esquina, olha lá. Ai, minhas pernas! Ai, ai! Pela graça do Senhor. Com certeza isso tudo faz parte do plano misterioso dele.